Bom galera, começando mais uma entrevista aqui no Vamos Pro Jogo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe sua curtida e acompanhe aí. Indique para uma amiga e não esqueça. Vamos para o jogo, é nóis. NOSSO ENTREVISTADO DE HOJE De Jogar Futebol. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Célio Silva. Célio, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. É um prazer imenso receber aqui uma pessoa com tanta história, com tantos títulos no nosso futebol. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. A oportunidade de estar sempre falando um pouco a respeito do nosso trabalho, daquilo que nós temos feito, trocar informações, ensinar, aprender, compartilhar. Então isso aí é importante. Quando eu falei naquela hora que eu não queria ver os meninos, não tem problema, pode colocar eles aí. Eu já estou acostumado com uma assombração, com essas coisas, já estou acostumado com isso aí. Pode colocar eles aí, junto aí, que eu só estou vendo você. Tá bom sim, mas se quiser colocar os bichinhos aí, a gente não tem problema não. Tá certo. Daqui a pouco eles aparecem. Eu ainda vou ficar um tempo ainda na sua tela. Célio, eu disse aqui na apresentação que você se especializou em categoria de base e às quintas-feiras nós estamos fazendo um especial aqui no nosso canal, conversando com as pessoas sobre esse assunto. A gente já recebeu jogador, assistente social, enfim, para a gente realmente mostrar como realmente é a categoria de base no nosso país. A gente costuma brincar que todo mundo que está de fora acaba achando que categoria de base é igual Cotia, o CT de formação do São Paulo. Enfim, eu queria que você começasse a entrevista, que você contasse um pouquinho para a gente como que surgiu esse seu interesse para trabalhar com categoria de base. Bom, eu iniciei a minha carreira de cima para baixo, carreira de treinador, no caso. Fiz alguns estágios, fiz algum curso do próprio sindicato lá, quando a gente aprendeu até fiz três cursos lá do sindicato dos treinadores. E comecei a minha carreira, trabalhei no Paranavaí, no Paraná, trabalhei no Londrina, trabalhei na Força Sindical, que era na época o Força Esporte Clube, foi o primeiro trabalho que eu fiz profissional. Trabalhei no São Mateus, no Espírito Santo, trabalhei no Itapemirim, no Espírito Santo, Tupi de Vila Velha, também no Espírito Santo, que a gente tem muitos amigos lá. Então, a gente, iniciando o trabalho, você corre para tudo, qualquer lado, para poder ir montando uma base daquilo que você pretende fazer, montar o seu estilo de trabalho. Tive a felicidade de ser treinado e ensinado por grandes profissionais, grandes treinadores, todos os meus, praticamente todos os meus treinadores foram ex-atletas, então isso aí me deu uma base muito boa, consegui moldar, tirar um pouquinho de cada um e montar o meu perfil. E depois voltei, comecei a trabalhar na base, o primeiro trabalho que eu fiz foi no Paulista de Jundiaí, subi 20, e entendi, aí eu tive uns projetos sociais, que eu sou voltado ao projeto social, e logo, logo eu vou querer que vocês me ajudem. Eu estou lançando uma marca minha mesmo, é a primeira mão para vocês, lançando a minha marca CS3, que é Célio Silva 3, o número da camisa que eu jogava. Então nós vamos começar a vender alguns produtos, para que, se Deus abençoar daqui a uns dois anos, eu vou iniciar um projeto, como eu sou formado em gestão, esportivo e lazer, terminei agora a recente gestão de pessoas, então eu me encontro apto a gerir um clube, gerir um projeto, então a ideia de futuramente criar um projeto social que a gente possa dar sequência. Então eu fui percebendo que o futebol, nós fomos perdendo a nossa essência, nós fomos perdendo quem nós éramos e quem nós somos realmente. Então recente, agora eu estava falando com o preparador físico do Neymar, que é o Ricardo Rosa, que trabalhou com a gente no Corinthians, ele está há 10 anos com o Neymar, desde quando o Neymar saiu aqui do Santos. Então ele disse que quando ele estava no Barcelona, ele sentou numa mesa, junto com o Muricy Ramalho e mais um outro rapaz chamado Tata, junto com os caras que montam todo o perfil do Barcelona, que tipo de treinamento vai ser feito, quais os jogadores vão ser contratados, por que que vai ser contratado aqueles jogadores, e a primeira linha deles é sul-americano. Eles olham para cá primeiro, para ser o camisa 10, para ser o cara que vai resolver o problema do Barcelona, principalmente. E ele disse que assim, eles só chegaram para lá, eu tive que ouvir os caras falarem que nós perdemos a nossa essência quando nós começamos a imitar o europeu. E o futebol brasileiro não tem nada a ver com o europeu. O que nós precisamos pegar do europeu é organização. Organização, respeito, fazer as coisas direito, que infelizmente não é só o futebol aqui, o nosso país em si é meio complicado. O certo é errado, o errado é certo. Então, é uma confusão danada. E eu fui percebendo que os treinadores de base, nada contra, pelo amor de Deus, e o cara querer alçar boas. Ele começa na categoria sub-10, sub-11, e o objetivo dele é chegar no profissional. Não sou contra isso. Mas só que o cara estava fazendo o trabalho do 11, trabalhando no sub-11, fazendo o trabalho do sub-20. Trabalhando no sub-10, com o trabalho que é feito no profissional. Então, eles estavam perdendo, por exemplo, não sei se algum de vocês tem filhos, né? Então, assim, a criança nasce, ela vai começar, daqui a pouco ela fica no colo da mãe, para lá e para cá, ela vai sentar, ela vai começar a engatinhar, ela vai ficar em pé, vai dar os primeiros passos e depois vai correr. Então, o nosso problema hoje de formação é justamente isso. Não existem as etapas, nós estamos pulando as etapas. Nós estamos fazendo o trabalho em meninas de 10, 11 anos, que é feito no profissional. Não tem mais o fundamento do futebol. O futebol na base, ou em todo, até mesmo no profissional, você nunca pode perder a parte lúdica do espetáculo, da brincadeira. Então, na base, você começa com o trabalho lúdico, a brincadeira, né? Depois você começa com o fundamento do futebol, o cabeceio, o passo, o domínio, o posicionamento do corpo. O que ele vai fazer? Daqui a pouco você entra com a técnica do futebol, você começa a fazer as correções, né? É assim que faz, tá? E por isso que é outro problema que nós temos, que as pessoas acham que nós somos invejosos, nós estamos perdendo os espaços, é o famoso ex-atleta e o acadêmico, né? Tem ainda uma disputa. Quem é que tem que treinar? Eu não sou contra o cara treinar, mas o acadêmico, por exemplo, eu acredito que ele tem que entrar a partir dos 15, 17 anos. Porque aí o moleque já foi formado lá atrás. Ah, o treinador, o ex-atleta de futebol, parou no tempo, não se atualizou. Me diga pra mim, o que é atualizar no futebol? O que muda você ensinar um garoto a fazer um domínio de bola? É o mesmo que o Pelé fazia em 1900 e lá vai bolinha. Na época passada, o domínio do futebol, o treinamento de base, a formação... Não vejo o que é atualização nisso. Que tipo de atualização você vai ter? Qual máquina que ensina você a dominar uma bola? Qual estudo? Com todo respeito, eu acho que temos que estudar coisa que eu fui fazer, mas não tem um livro que te ensina a dominar uma bola. O livro vai estar escrito lá. Ah, você posiciona o corpo assim, mas alguém tem que fazer. Alguém vai ter que fazer pra ensinar o garoto. Alguém que vai ter que corrigir o garoto. Então é aí que vem a nossa dificuldade hoje também, que nós temos muito os considerados acadêmicos na formação. Então tem dificuldade. Como é que você vai corrigir coisas que você não sabe fazer? Então começa essa briga, né? Ah, vocês isso, vocês aquilo, vocês não têm curso de CBF. Eu fiz o curso de CBF, não aprendi nada. Eu fui lá fazer o curso, que é o B, voltado para as categorias de base. Não tinha nada de campo lá. Não tinha nada na minha categoria sub-13. Só teoria. O jogador tem que correr 14 quilômetros por jogo. Se não correr 14 quilômetros, não joga mais. Eu falei assim, então nós nunca mais vamos ter Romário, nós nunca mais vamos ter Túlio Maravilha, nós nunca mais vamos ter Sócrates, Raíque. Esses caras não corriam 14 quilômetros. Nem precisavam correr. Eles eram totalmente diferentes. Eles trabalhavam de uma maneira diferente. Então, assim, tem essa rixazinha que eu também não gosto muito de questionar, só estou dando um parecer para vocês mais ou menos de como, o que funciona hoje, o que acontece hoje na base. O outro grande problema que nós temos na base hoje é que 90% das bases, tirando o time grande, ela é terceirizada. Por exemplo, o Juventus não é dono da base dele. O outro time, o São Caetano, não é dono da base dele. Então, eles não querem nem saber. Eles terceirizam a base e qualquer pessoa pega. Qualquer pessoa, qualquer empresário, o dono da padaria, então quem ele põe para trabalhar? Qualquer pessoa. então por isso que nós não temos mais os nossos jogadores que nós temos no passado, a dificuldade que nós temos hoje de formar um atleta hoje, porque não tem. Como eu disse para vocês, eu fui formado desde as peladas lá no interior do Rio, na cidade de Miracema, o meu treinador era o melhor jogador de futebol da região. Então, nós já vínhamos com uma linha de formação, vai girando, vai girando, são pessoas que realmente fizeram aquilo ali. é uma coisa que você pegar hoje e falar assim, tem que construir aquele prédio ali. Eu não sei o que fazer. Eu vou pegar um livro e vou ver como é que eu construí o prédio. Você acha que vai dar certo? O mais correto que o livro me ensine, a hora que eu pegar numa colher de pedreiro, a hora que eu pegar numa enxada, a hora que eu for assentar um muro, não vai dar certo. Vai. Aquilo ali, o cara é específico naquilo ali. O cara vem fazendo aquilo ali, o Senac ensina, outro ensina, mas não é da noite para o dia. E o futebol, por exemplo, o esporte, por exemplo, ele tem muitos detalhes. Ele tem muitos detalhes. Como é que, por exemplo, você vai pegar um treinador de goleiro com 20 anos de idade que nunca jogou bola para treinar goleiro. Goleiro é a coisa mais chata que tem no mundo do goleiro. Ele tem um treinador só para ele. Tem muitos detalhes. Então, o que acontece na nossa formação hoje, até mesmo em equipes grandes, é que qualquer um dá treino. então esse é o grande problema. Ah, não, porque hoje o atleta ou esse atleta parou no tempo. Mas eu não vejo por esse lado o cara parar no tempo. E o que ele aprendeu é a mesma coisa de bicicleta. Você é doido andar de bicicleta, você não vai esquecer mais. E tem coisas que são específicas. Por exemplo, o garoto chega para você e fala, professor, você jogou no Maracanã? Eu joguei. Joguei no Maracanã com 152 mil pessoas. Como é que é? É assim, assim, assim. E com isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho referência, eu tenho base para poder passar tudo o que ele perguntar, eu faço. Como é que chuta a perna esquerda? Eu chuto. Como é que chuta a perna direita? Eu chuto. Como é que eu cabeceio? É assim. Então, é aí que você vai fazer o garoto de 10, de 11, de 9 anos, ele vai crescer. Se você fizer isso com ele 3 anos, acabou o problema. porque, por exemplo, o Guardiola outro dia deu uma entrevista. Eu agradeço a minha equipe por ter condições de colocar bons jogadores na minha mão, porque ele sabe que por mais que o trabalho dele seja perfeito, se ele não tiver jogador de qualidade, não vai render. Então, você monta um excelente treinamento, mas se você não tiver um atleta para executar, aquele treinamento não vai acontecer nada. Então, eu me especializei, voltei em relação à base justamente por isso, por entender que há uma necessidade de uma formação mais detalhada do atleta na formação. Detalhes, um profundo conhecimento. Não é que eu seja melhor, pelo amor de Deus, mas a gente tem boa base para passar para esses moleques. Com todo respeito para falar moleque, para os garotos, para os meninos, a gente tem isso aqui. A gente carrega isso na veia. Com todo respeito, eu tenho 13 cirurgias de futebol. Eu já rodei para tudo, qualquer lado. Então, nós sabemos na íntegra o que nós estamos fazendo ali. Então, a dificuldade nossa hoje, não tem mais jogador, o cara chega na linha de furo, não sabe cruzar, o cara não sabe mais cabecear, como que perde um gol desse? E a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque não tem mais uns loucos igual eu, por exemplo, com todo respeito. O cara quer ganhar 50, 60 mil reais por mês, eu não sou contra. Eu decidi, eu tenho uma vidinha estabilizada, tenho uma família estabilizada, todo mundo precisa de dinheiro, mas hoje eu faço o que eu quero fazer, que eu tenho vontade, que eu tenho prazer, que eu tenho amor de fazer. Então, as pessoas falam, você não tem ambição? Eu tenho ambição. A ambição é ser melhor no que eu faço. Eu quero ser o melhor treinador de categoria de base do Brasil. Eu quero olhar o jogador lá em cima, na hora que ele chegar, por exemplo, tem alguns meninos lá no Corinthians hoje que foram meus atletas lá na base. Eu ajudei na formação dele e hoje eles estão lá. Então, é isso que dá um prazer pra gente. Pô, ajudei na carreira dele. Ele manda uma mensagem pra mim, pô, professor, tô aqui no profissional, obrigado. Pô, aquele treinamento que o senhor fez aqui, ele tá me ajudando. Então, isso é uma satisfação de se fazer. Não tô dando nem chance vocês de falar, né? Já botei o pente na metralhadora e tô só detalhando, né? Porque é um assunto que tá mais de metros isso aí, né? Isso aí é resenha pra mais de metros. Tranquilo. Sério, uma das características do nosso canal é justamente essa, né? Deixar o convidado à vontade e falar, né? A gente não tem o costume de interromper os convidados porque a gente aprende muito também, né? Com os convidados. E por falar e aprender e pegando o gancho nessa sua resposta que você deu pra Carol, eu queria ainda continuar falando sobre base e sobre uma característica que te marcou muito, né? Como jogador, inclusive, eu te acompanhei muito porque, né? Essa aqui, essa aqui você lembra, né, Sérgio? Não é o seu número? de 1995. Isso, exatamente. Exatamente, de 1995. Então, eu, uma criança de sete anos, acompanhava muito o Sérgio Silva defendendo o Corinthians. Eu não fico velho, né? Eu não fico velho, você que é criança, só eu, só eu que fui de bala branca. Tá bom, vai, continua, pode continuar. Não, eu era criança na época, Tem até uma foto aqui minha da época. Hoje já também, já tô de barba e tudo mais. Mas, enfim, quando eu era uma criança de sete anos, você te acompanhava muito defendendo o Corinthians e você tinha uma grande característica de bater muito forte na bola, né? Cobrar faltas com aquela pancada de pé direito, né? Que o goleiro nem via onde a bola ia. E diante disso, Sérgio, até pegando o gancho em tudo isso que você falou na resposta pra Carol, eu queria saber se você tem o costume, né? De pegar os garotos de 13, 14 anos, enfim, os garotos que são treinados por você. Você tem o costume de treinar essas batidas de falta com eles? Porque você tinha uma batida mais forte. A gente até entrevistou o Anderson Lima, que jogou na mesma época que você, ele tinha uma batida mais colocada. E pra bater forte, como que é o treinamento? Porque a batida colocada, a gente ouve que o Zico colocava uma camisa na trave pra acertar e tal, mas a sua batida era de pancada mesmo. É ter um tipo de treinamento pro cara bater mais forte na bola, você implementa isso nos seus treinos. Conta pra gente um pouco como é essa rotina. A força era genética. Eu nunca tive perna grossa, minhas pernas sempre finas, então é muito daquilo que você já traz. Todos os meus irmãos, os meus tios, todos eles chutavam forte. Eu não vi jogar, porque todo mundo falava mesmo, os caras batiam, todo mundo chutava com força aqui. lógico que você fazendo mais algum trabalho, uma musculação, um acompanhamento. Na nossa época, por exemplo, não tinha nada de que você fizesse acompanhamento. Você ia, você subia aqui, bancada, com um saco de areia nas costas. Esses eram os nossos treinamentos de musculação. Com musculação, eu cheguei na época que fazia duas latas de tinta, com um ferro no meio, que fazia, como se fosse cinco quilos, virava dez. Os treinamentos difíceis, você fazia dessa forma. Arrastava pneu de bicicleta, perdão, pneu de carro na pista, agarrado na cintura, eram os treinamentos que nós tínhamos. E eu, quando eu cheguei no americano em 90, perdão, em 86, o nosso preparador físico era um militar, Paulo Roberto, militar mesmo. Ela queria correr 15 quilômetros, na praia, na areia, na parte fofa ainda da terra, um desespero. Então, a minha maneira de trabalho hoje, na base, ela é repetição. Não tem o que fazer. Lógico que você vai mudando os tipos de treinamentos, mas eu sempre voltava com aquele objetivo ali de repetição. É o que diz que a repetição leva à perfeição. A perfeição a gente nunca consegue chegar, mas pelo menos você vai no caminho dela. E tem, assim, por exemplo, dois dias, um dia na semana, dois dias na semana, porque a gente treinava, a última vez a gente treinava terça, quarta, quinta, sexta-feira e jogava no domingo. Então, nós tínhamos quatro dias de treinamento. Um dia desse de treinamento era 100% específico. Por exemplo, essa terça-feira eu vou pegar só zagueiros e volantes. Então, a gente ficava uma hora, meia, duas horas só trabalhando zagueiros e volantes. Aí, na semana seguinte, você pegava os meias e os atacantes. Aí, você fazia os trabalhos juntos. Aí, depois, você pegava meias, atacantes e laterais. Você fazia os trabalhos específicos com eles. e todo final de treinamento eu pegava quatro ou cinco atletas, porque todo mundo queria treinar falta, nós tínhamos a nossa barreira lá. Então, todo final de treinamento você pegava quatro ou cinco atletas para treinar as batidas de falta. Então, tinha aqueles que já tinham a característica de chutar mais forte, aquele mais colocado. Então, você começava a posicionar os atletas, direção do bico da bola, posicionamento do corpo, batida por fora, batida de curva. Então, você direcionava isso para os meninos. Infelizmente, hoje, um pouco mais em cima, quando você vai para o 17, você vai para o 20, a maioria dos lugares, não vamos generalizar, a fisiologia não deixa mais os caras treinar pós treinamento. Então, você passa a ser limitado na maioria dos treinamentos. Pelo menos, a gente não acompanha direto, mas a gente tem relato dos atletas. Você tem uma quantidade de quilometragem por dia de treinamento. Por exemplo, hoje, você vai treinar cinco quilômetros. Se atingiu aqueles cinco quilômetros, você não pode fazer mais nada. Seja trotando, seja andando, seja correndo, o cara acompanha para o lado de fora com o GPS, você está no peito o chip, deu aquela quantidade, você tem que sair, não, mas eu estou bem, eu consigo, não, não sai, pode sair, senão você tem a possibilidade de ter uma lesão. Então, isso aí também tem atrapalhado bastante, os treinamentos. o próprio atleta hoje também já não tem muito interesse, que antes a gente não tinha para onde ir. O celular funcionava mais ou menos. Shopping, eu morava na Mota, eu tinha um shopping que era o Centenote, não tinha para onde ir. O que a gente fazia? Vamos ficar treinando falta, vamos ficar chutando falta aqui. Aí o roupeiro, que era o Miranda, na época do Corinthians, aqui falando de Corinthians, o roupeiro doido para ir embora e ficava lá eu, o Ronaldo, o goleiro, o Marcelinho Carioca, o Maurício Goleiro, ficava o Cris, zagueiro, ficava aqueles caras tudo ali, depois do treino chutava 100, 200 bolas ali. Na época, as barreiras eram todas de madeira, a gente quebrava as barreiras todas. Aí toda hora tinha que remendar, mandava lá para a oficina, para o fundo para remendar e depois fizeram as barreiras de ferro. Aí não tinha como quebrar, a gente só amassava. Mas hoje a maneira de treinamento hoje está muito diferente, mas lá embaixo, na base, você ainda consegue dar uma base boa para eles, porque você que monta os treinamentos não tem tanta influência. Eles até vêm, os coordenadores até vêm, mas às vezes a gente consegue dar uma quebrada e fazer o treinamento do futebol. A gente tem que fazer o que o atleta vai encontrar dentro do campo. Não adianta ficar enfeitando o pavão que não tem jeito. Hoje o futebol, para você ter um exemplo, igualou tudo. Todo mundo joga da mesma forma, do mesmo jeito. Se você não tem um ou dois jogadores hoje para fazer alguma diferença, é zero a zero o jogo. Zero a zero. Aí tem um pênalti. Hoje, assim, normalmente é o erro. Você trabalha no erro do adversário. Mas dificilmente você vê criação hoje. É 100% o erro. Não vou falar 100%, mas 90% dos gols que acontecem hoje são erros individuais. Erro de posicionamento, erro de passe, na saída de bola. Todo mundo quer sair jogando hoje. O adversário acabou com a aberta esperando o cara sair jogando com o goleiro em cima da linha e ali erra, toma o gol. Então, mudou bastante. São coisas que nós estamos copiando, como o próprio pessoal lá do Barcelona diz, que nós fugimos um pouco da nossa essência. Então, com isso, atrapalha bastante. Mas lá na base, bem lá embaixo, no 10, no 11, você consegue ainda colocar uma base de treinamento de falta, de cruzamento, de cabeceio. Você ainda consegue fazer alguma coisa ainda. Samu, só antes de você perguntar, eu queria contar uma coincidência incrível. Enquanto estamos falando de falta, o Porto fez um gol de falta na Juventus. a gente está gravando durante um jogo aqui da Champions League e um gol a Lácelio Silva, batida seca, rasteira, embora o goleiro tenha falhado, o goleiro da Juventus. Pronto, tá vendo? Falha. Não, mas eu estava falando sério. Mas foi uma batida que lembrou muito. Enquanto o Sérgio estava explicando, eu olhei para a TV, não acredito, não é possível. O Sérgio está batendo a falta ali, então, acabou acontecendo um gol de falta bem no momento em que o Sérgio estava falando sobre batidas de falta. Eu queria falar dessa coincidência. Maravilha, maravilha. Bom, eu vou fazer aqui a pergunta para o Sérgio, eu queria só deixar claro, eu nunca concordei tanto com um entrevistado igual hoje. O Sérgio, assim, o que ele falou de futebol é o que eu acredito de futebol, nas cobranças, na parte acadêmica, nos fundamentos, e está perdendo a essência, então, tipo assim, eu não sei nem o que perguntar mais, porque eu só concordo com o nome. Essa é a ideia. essa é a ideia. Pô, vem aqui, vem aqui para a moca, vem aqui para a moca que o café está pago, pode vir, vem para a moca. é, fechou. Rapaz, a camisa do Sérgio é igual do Porto ainda, a mesma cor, aí já tem isso. Sérgio, eu queria saber, só os colorados que não podem ver com sua camisa azul, então eles me batem. Dá para o derrubar, dá para o derrubar isso aí. Célio, duas perguntinhas, a primeira, eu quero saber se o treinador Célio Silva pega firme com a molecada igual o zagueiro Célio Silva, pegava com os atacantes, e eu queria que você falasse um pouco do começo dos anos 90, que foi, você foi campeão com o Internacional fazendo gol decisivo, você veio para o Corinthians e teve anos maravilhosos no Corinthians, seleção brasileira, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu vou começar pela base, quando eu digo para vocês que eu me especializei em base, na formação, então, por exemplo, você vai fazer alguns cursos, eles não te ensinam nada disso, por exemplo, eu sou duro com os moleques, mas eu não tenho o hábito de falar palavrão, não tenho o hábito, a gente chama atenção dura até porque é o que ele vai encontrar pela frente, a gente vive, eu vivo o meu treinamento, eu me considero um professor, eu não me considero um treinador, qual que é a diferença do treinador para o professor? O professor, ele ensina, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu, eu penso dessa forma, posso estar até errado, e o treinador, eu posso pegar um treinamento do Joãozinho, do Pedrinho, do Joaquim, posso dar o treinamento, mas eu não sei o que eu estou fazendo ali, eu vi e estou executando ali, eu posso ser um professor treinador, mas eu me vejo mais um professor a dizer, ele é obrigado a fazer aquilo ali, o jogueiro ele cai em outro, você tem que driblar ele para o lado direito, então você dando essa rosa para o garoto, ele só vai fazer isso, então eu digo para eles assim, vocês têm cinco minutos, eu também uso essa estratégia, vocês têm cinco minutos para você descobrir quem é o seu confronto, você vai no aquecimento do adversário, eu consigo ver, eu como professor, para me poder orientar os meus atletas, nas categorias de base, você tem a facilidade de o número, estou aqui porque o glúteo está aqui, estando cutucado aqui, então assim, na categoria de base, você consegue, ainda que a numeração é a mesma, do um ao onze, então você olha, o número seis é o lateral esquerdo, então eu começo a analisar, eu fico olhando, o garoto, a dinâmica dele é lenta, ele realmente só usa a perna esquerda mesmo, não vira e bate na perna direita nenhuma vez, o goleiro tem dificuldade para soltar do lado direito, então eu pego todas as informações e durante o jogo eu vou passando para o meu jogador e falo para ele, o zagueiro é canhoto, você já sabe o que vai fazer, cria alternativa, ameaça para cá e sai para lá, então o jogo comendo, o pau quebrando no jogo e eu consigo passar essas informações para ele, ali, no próprio momento ali, o pau quebrando e você vai ali fazendo, estimulando o menino, você não passou nenhuma vez ainda pelo zagueiro, pelo amor de Deus, cria alternativa, sai pelo outro lado, você começa a incentivar o moleque duro, existe regras, você tem regras, eles têm que cumprir como nós cumprimos, a vida nossa é feira de regras, então a gente cobra, a gente cobra, fala um pouco mais alto, já tive problemas com assistente social nos clubes, o que você falou para o garoto que ele chegou chorando em casa, a mãe veio aqui me perguntar, a primeira coisa que eu queria que você perguntasse para o garoto e para a mãe dele, se eu xinguei ele, se eu desrespeitei ele, se eu falei alguma coisa que não fosse do trabalho, às vezes dá dura, pô, tá mole, divide, é o treino dividido, tá de brincadeira, você começa a acelerar o moleque e dependendo do guerreiro, ele sente a pressão, lógico, você falou uma vez, você sentiu o garoto, sentiu a pressão que você falou, eu não vou continuar dando injeção nele, eu vou, eu venho aqui, é o seguinte, você está jogando aqui, é alto nível, você sabe a hora que você chegar lá na arena lá, tem 40 mil negros na tua orelha, se você continuar dessa forma, isso é difícil, você tem que batalhar, você tem que se esforçar, então você vai para cima dele com uma maneira mais firme, mas sem desrespeitar, somente mexendo na cabeça dele, mexendo no coração, injetando veneno na veia do moleque, que a gente fala, aquele ali, você tem que injetar veneno nele, tem que mostrar para ele o que é jogar no Itaquerão com 40 mil pessoas, se ele errar um passe e tomar uma vaia, como é que ele vai fazer? Ainda tem outras coisas, postura, por exemplo, ninguém te ensina, você tem que aprender, não tem curso, por exemplo, como é que você vai abordar o garoto, você vai chegar a abraçar o garoto por trás, você vai chamar ele para um canto para ficar conversando você e o atleta, aí tem problema de pedofilia, tem problema disso, tem problema daquilo, você tem que saber de que forma que você vai chegar no garoto, de que forma que você vai trabalhar com ele, aquele que sente mais, aquele que sente menos, então por isso que eu digo que eu me preparei para isso, em todos os sentidos, eu não tive uma reclamação, nenhuma, poxa, Sérgio Silva, não sei o que, a reclamação que eu tinha era que o empresário trazia os jogadores, eu não aprovava, então é um problema que nós temos também nas categorias de base, quando você não aprova um jogador de um diretor, quando você não aprova um jogador de um empresário, você tem problemas, a gente tem problemas com isso aí, então aí, por exemplo, tem muitos treinadores, não vou aqui citar nome, nem vou falar que são todos, eles acabam se corrompendo, eu te dou tanto para você aprovar o meu jogador, eu te dou tanto para você fazer isso, segura o garoto aí mais seis meses e o cara faz, às vezes ganha pouco, às vezes já tem uma índole mesmo meio estranha, e tem vários fatores que fazem com que as pessoas virem, eu não, eu fui formado, não estou dizendo que dessa água eu não beberei, mas eu fui formado de uma maneira diferente, meu pai, qualquer coisinha já chegava apanhando, então a gente tem uma formação boa nesse sentido de respeitar, são poucos lugares que eu terminei os meus trabalhos, eu iniciava o trabalho, quando eu vi que eu ia me prejudicar de alguma forma, ou não estava rendendo da forma que o clube espera, eu pego as minhas coisas e vou embora, eu não espero ninguém me mandar embora, eu espero não, isso aí não dá para mim, dessa forma eu não consigo trabalhar, não estou conseguindo, muito obrigado, bom prazer, eu pego e vou embora, tem outros não, outros esperam, ficam até o final, mas quer ser mandado embora, eles não pedem para ir embora, então a minha maneira de trabalhar é justamente o que o Atlético vai encontrar lá na frente, eu não posso falar para ele que o Gaviões da Fiel é tranquila, sossegado, hoje está muito mais tranquilo do que na nossa época, já na época nossa era difícil, sair do estádio três horas da manhã, quatro horas da manhã, pegava aviões, aí tinha a Jovem Flá, a Força Jovem do Vasco, o Vermelho Colorado, imagina, só peguei esses caras aí, então a gente diz que o cara que joga em alto rendimento é o tempo inteiro com o revólver na cabeça, é o tempo inteiro roleta russa, se você está bem, está bem, se você está mal, está mal, os caras não querem saber, são poucos que conseguem sair ileso, por mais que a história que nós temos, ele é momento, ele vive, depois que você para, beleza, você fala, foi maravilhoso, mas na hora que você está lá, o cara não quer saber, que cerca na rua, você vai no mercado, o cara está em cima de você, você vai levar teu filho no colégio, o cara está em cima, e aí, vai ficar perdendo até quando, vai acabar essa moleza, aí quer dizer, você vive na tensão, até porque, você recebe um bom salário para isso, certo, só que você não é preparado, hoje você não é preparado mais para isso, para esse tipo de situação, nossos atletas hoje são só preparados para a bonanza, você não consegue jogar mais em alto rendimento, na pressão, precisa, precisa, você vê que troca muito hoje, toda hora troca, você vê poucos jogadores hoje ficar cinco anos num clube, ficar três anos num clube, o cara vem, depois vai embora, a formação hoje, ela está diferente, então, por isso que eu digo, que tem que ter uma referência lá embaixo, que não seja o Sérgio Silva, mas seja um outro grande, ex-atleta, tem referência dentro do clube, eu passava com os meninos lá no Parque São Jorge, participando do Corinthians, foi o último trabalho, tem o busto do Sócrates lá com o braço erguido, eu perguntava para eles quem é aquele cara ali, ninguém sabia quem era, aí eu parava e explicava para eles, é o Sócrates, o cara que inventou o calcanhar, é, 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 depois você vai lá no clube, os moleques estão dando de calcanhar, já perceberam, já viram, pô, falaram a respeito do Sócrates, qual era uma das grandes especialidades deles, então eles acabam imitando, então é isso que a gente tem que colocar na nossa base hoje, referências, né, botar pessoas lá, que o garoto vai chegar, que lógico que ele não conhece, mas o pai conhece, o avô conhece, ou sabe quem é seu treinador, é fulano, sabe quem é, que esse cara fez, esse cara fez isso, fez aquilo, foi campeão ali, então o moleque ele não vai chegar mais querendo tirar onda, entre as coisas, você pega o moleque de 15 anos hoje, ele quer passar por cima, ele quer fazer o que ele quer, ele quer treinar da forma, porque já tem um empresário bom, já ganha 10 pontos por mês, então ele já acha que tá bom, já fechou, ele é o cara, então isso também atrapalha muito hoje, nós estamos valorizando muito os nossos atletas, né, não é que não tenha valorizado, mas por exemplo, você pega um moleque que faz um contato, contato de formação hoje, independente de um clube grande, dependendo do empresário dele, o moleque tem 14 anos, é 10 pontos por mês, e o treinador ganha 3, ganha 4, ganha 5, na base, mais ou menos isso, isso tá falando de um time grande, pegar um time pequeno, então imagina, quando tu ganha um treinador, pra formar um jogador, e às vezes não tem participação em nada, você forma, você trabalha, o atleta é vendido, por um caminhão de dinheiro, o treinador não ganha nada, então essa é uma outra coisa, que as pessoas deviam olhar também, valorizar o profissional, pra ele não se corromper, pra ele nem pensar, não, se eu formar um atleta, tá lá no profissional, a hora que o atleta assinar um contrato profissional, quem ajudou na formação dele, vai levar um bônus, isso é importante hoje, a nível de gestão, de você valorizar o seu profissional, não é só querer que ele trabalhe, da melhor forma possível, com o mesmo salário, durante 10 anos, então todo mundo ganha dinheiro no futebol, de base, empresário, às vezes, o cara pega um moleque lá no meio do mato, você lapida ele, de cima e embaixo, o empresário tá milionário, e o treinador, tá lá dando no seu golzinho, que não é desmérito nenhum, mas não sai daquilo ali, o cara vai ficar ganhando 3 mil, 2 mil reais, o resto da vida, então aí, o que o cara faz? Ele parte pra sacanagem, ele parte pra roubar, parte pra fazer, tô dizendo que são todos, mas a maioria faz isso, não é nada, é aqui, vou ver aí, pai de jogador, mãe de jogador, começa a dar dinheiro pros caras, então a gente precisa voltar, não é só se pensar em reformular o futebol profissional, o futebol de base tem que ser reformulado, o profissional tem que ser bem remunerado, procurar trabalhar com alegria, chegar em casa, ter o sustento da família, isso aí a gente tem que olhar, mais pra baixo, em relação a isso, né, então a gente fica questionando, mas os próprios sindicatos, eles não tem força, dentro dos clubes, pra poder fazer esse tipo de trabalho, né, então é muito interessante, e agora entrando na área dos anos 90, cara, foram uns anos fantásticos, pra mim, como, esqueço, você não falou o seu nome, o outro menino, talvez o seu nome dele não, aí do Corinthians, aí, como é Samuel, Samuel, e o Vinícius, o Vinícius, o Vinícius falou, né, quando eu era pequeno, aqui, camisa, que eu tinha 5 anos de idade, né, aquela resenha, né, que só eu que veleço, eu também vivi isso, eu era torcedor, cara, por exemplo, a minha infância, era torcedor do Botafogo, torcedor do Botafogo, tá, e, e nunca tinha, tive esperança de, de um dia, acontecer tudo isso, quem sabe um dia, eu jogo no Maracanã, mas você nunca, trabalhava, morava lá no meio do mato, no interior, não tinha chance nenhuma, era garçom, já comecei a trabalhar, quando eu fui pro Americano de Campos, já tinha feito alistamento militar, já, já não tinha mais expectativa nenhuma, né, nem sonhava muito com isso, então, assim, os anos 90, eu, em 1986, eu tinha feito alistamento militar, aí fui fazer um teste, perdão, fazer o teste no Americano, passei no teste, por três meses, eu tava no profissional, por seis meses, eu era titular do profissional do Americano, né, e no final do ano, já tava jogando o campeonato brasileiro da Série C, aí, no ano seguinte, viu o campeonato carioca, aí, meu, você no Maracanã, jogando contra Romário, jogando contra Roberto Dinamite, os caras, que o outro dia, você tava olhando eles na televisão, eu olhava, ficava chateado, quando o Roberto Dinamite fazia gol no Vasco, os caras, daqui a pouco, você tá de frente com os caras, aí, passa mais dois anos, você tá do lado dos caras, jogando no mesmo time que ele, é um negócio muito interessante, né, foi muito rápido, muito meteoro, não tava preparado pra isso, né, não tive essa formação, meu pai nunca sentou comigo, falou, filho, a vida é assim, nunca teve, tira chance, nem dava tempo, eram nove, nove guerreiros lá, eles só pensavam em botar comida pra nós, se vira aí, então, meu irmão mais velho, ele fazia esse trabalho, minha irmã mais velha, então, os anos 90, pra mim, né, na época, né, em especial, os grandes, as grandes conquistas, consideradas as grandes conquistas da minha carreira, elas tiveram ali nesses anos, não deixando de dizer que eu fui campeão da Série C com a americana de campos, em 1987, né, foram os campeões brasileiros da, que seria hoje a terceira divisão, né, a Série C do brasileiro, né, mas, por exemplo, fui campeão no Vasco, no Inter, né, fui campeão gaúcho, é, campeão da Copa Brasil com o FI, que eu fiz o gol, fui campeão brasileiro pelo Vasco em 89, né, que já entrando nos anos 90, fui campeão carioca com o Vasco em 88, 89, brasileiro, o Inter, né, Corinthians em 95, Copa do Brasil, seleção brasileira, Copa América de 97, campeão paulista com o Corinthians em 95, 91, né, campeão da Mercosul com o Flamengo em 99, campeão carioca em 99 com o Flamengo, campeão com o Atlético em 2000, então, se juntar o título de eleitor, e mais o título de cidadão de Miracema, são 26 caneco, velho, que eu tenho, então, foi um ano fantástico, os anos 90, e os melhores, né, não deixando de dizer que, poxa, não tem nem comparação, às vezes, algumas pessoas chegam, pô, Cercinho, você acha que tem algum jogador hoje que, não tem, esquece, que, ah, jogar, vai, aí você vê uns comentaristas aí, você vê uns treinadores falando aí, pô, o Pelé ia encontrar dificuldade hoje pra jogar, Zico, eu falei, o que? Pelé, dificuldade hoje pra jogar, desse jeito que tá aí hoje, tapa o olho, amarra um, joga com a perna só, Zico, se você botar na ponta, você pega o time do Flamengo, foi campeão mundial, a gente sabe na ponta da língua, né, Raul, Leandro, Marinho, Môzes, Júnior, Andrade, Adidio, Zico, Tita, Nunes e Lico, você sabe na ponta da língua, e tudo formado lá na Gávea, né, onde que um time brasileiro hoje, hoje, por exemplo, vai chegar lá e vai ganhar dos caras, primeiro, como o Gadialla mesmo disse, né, Fico feliz que o meu clube me dá a condição de trazer o jogador que eu quiser, ele aponta o dedo e traz, então, o Bayern, o City, o Manchester, não são clubes, são seleções do mundo, tem jogador de tudo, qualquer lugar lá, ele escolhe a dedo, então, realmente é difícil você chegar lá hoje, um time nosso aqui e jogar com um time daqui e lá, você vai jogar contra uma seleção, você não vai jogar contra o Manchester, você vai jogar contra a seleção do mundo, você não vai jogar contra o City, você vai jogar contra a seleção do mundo, tem jogador de tudo, qualquer lugar, coisa que nós aqui não temos condições, mas se você olhar, a maioria dos grandes clubes do mundo, esse que eu estou citando e outros, tem jogador sul-americano, ou sul-americano, vou falar até brasileiro, a linha de frente, quem decide, somos nós, então, para você ver, que nós ainda somos os melhores, o futebol brasileiro, é e vai continuar sendo, o que nós precisamos, é acordar, é fazer o que nós fazíamos antes, com alguma coisa do europeu, por exemplo, nós não tínhamos uma disciplina defensiva, por exemplo, você pegava o Edinho, que era zagueiro do Fluminense, você pegava o Mose, que era zagueiro do Flamengo, você pegava o Val, que era zagueiro do Fluminense também, você pegava o Ricardo Rocha, você pegava não sei o que, daqui a pouco, esses caras estão tabelando com o atacante lá na frente, gol, quem fez gol? O Edinho, tabelou, fez o gol, então, nós tínhamos problema aqui atrás, que ele jogava com um volante só, então, abria aqui atrás, nós não tínhamos, ó, saiu o Edinho, quem vai cobrir? Nós não tínhamos essa situação, hoje nós só temos isso, hoje nós só temos o sistema defensivo, hoje até o roupeiro está lá na linha de trás defendendo, nós estamos cansados de ver aí, os caras metem a bola, o Massagir, você entra, tira o gol, quer dizer, nosso esquema hoje é só defensivo, defender sempre e atacar se der, então, hoje o futebol brasileiro, ele vive do erro só, só trabalha no erro, ele não trabalha mais a criatividade dele, hoje você não tem um camisa 10 no Brasil hoje, um cara que, apesar que eu vi um jogo aí outro dia, no jogo da 2, aí eu até acredito que o menino estava jogando, tinha a possibilidade de jogar fácil, nesses times da primeira divisão aí, só que nós não temos mais, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, não deu, devolve lá no zagueiro, devolta lá no goleiro, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca ali, aí você vai lá na cozinha, pega água, janta, almoça, e o jogo está do mesmo jeito, toca aqui, toca ali, aí, deu três chutes no gol, infelizmente, nós não temos mais quem nós somos, vai para cima, um contra um, dois contra dois, três contra um, você pegava o Romário, tinha três marcadores, ia para cima dos três, hoje não pode mais, hoje é o futebol apoiado, tem que sair todo mundo lá de trás, tocando a bola, quando você sai lá de trás, tocando a bola, se você tiver um espaço para contra-atacar, você contra-ataca, não, aí dá tempo de voltar todo mundo, volta, fecha todo mundo lá, não tem mais o que fazer, então nós perdemos aquilo que nós tínhamos, que era a habilidade do atleta, os treinamentos que nós temos hoje é diferente, não te dá uma condição de você ir para cima do defensor, você tem que esperar todo mundo chegar para ir todo mundo junto, então voltando ao assunto, que a gente acaba se desviando, nos anos 90 em particular, foi maravilhoso, foi uma década aí que eu conseguia os melhores canecos aí, da nossa história aí, história razoável, razoável, tem melhor por aí, até o pagode era melhor nos anos 90, até o pagode era melhor, esquece, aí você está mexendo com o coração aqui, não tem nem como mexer, esquece, pode parar, podia ouvir uma postagezinha, nós estamos morrendo, os homens lá de, os velhos, o que vai ficar aí para essa turma aí? Não tem muito o que fazer não, Célio, eu queria te agradecer, nossa entrevista está chegando ao fim, muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? foi ótimo ouvir as suas histórias, como o Vinícius mesmo disse no começo do programa, a gente deixa o convidado falar, porque a gente acredita que a gente aprende muito, né, quando a gente não corta os raciocínios, então, muito obrigada, muita saúde para você, para toda a sua família, e que a gente se encontre aí numa próxima pessoalmente, para o café do Samu aí finalmente acontecer, muito obrigada. Uma elogia que ele deu, eu tenho que ir no meio para dar um café para o cara, não é possível, é uma disposição sempre que precisar, e espero voltar aí até para divulgar aí a minha camisa aí do projeto aí, que vocês vão conhecer um pouco, vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa aí. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o ex-jogador de futebol, o Célio Silva, se vocês curtiram, deixa o joinha aqui no vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda segunda e toda quinta, tem entrevista nova por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima, e vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo.